A luz da legislação vigente, então, é, daqui para frente é que nós temos que elaborar um novo entendimento. Obrigado, senhor presidente. Ministra Carmen Lúcia, reclamação número 5.636, feito com vista ao ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou rememorar os fatos. É uma reclamação constitucional, juizada pelo INSS, contra a decisão proferida pelo juiz da primeira vara cível da comarca de Bairim, em São Paulo, que nos altos processos em fase de execução, no qual se busca o pagamento de auxílio-doença, determinou reclamante que implementasse no prazo de 24 horas sua pena de multa diária já fixada, o valor atualizado do benefício no mesmo ato, e depositasse a diferença devida entre o que foi pago e o valor que deveria pagar a sua pena de sequestra quantia correspondente ao débito reclamado. Então, para sintetizar, senhor presidente, egrégio tribunal, basicamente o que se trata aqui é o seguinte. A jurisprudência da corte é no sentido de obedecer o caráter normativo que se deu, a solução da ADIM 2924 de São Paulo, para que quando haja erros aritméticos e nas atidões materiais, que se possa, nos próprios autos, se determinar a complementação do quântum de beato. Agora, aqui, o que se entendeu, o que data maximamente, eu estou entendendo aqui, depois de ter recebido e ter pleiteado a atualização por mais uma vez da parte que foi objeto da cognição e já recebendo as prestações, tal como se fosse assim, numa liquidação por artigos, o beneficiário da decisão disse, mano, mas acontece que desde lá de trás do período em que eu faço o juiz, estão me pagando errado. Então, o juiz determinou um cálculo e a correção de todo esse valor, sem que o INSS tivesse oportunidade efetivamente de, num contraditório, apurar se efetivamente aquilo era devido, porque tratou-se de um período que não for objeto de cognição. Então, nesse particular, o INSS entendeu que fora em Estado a pagar alguma coisa que não se sujeitaram ao contraditório e que não se encaixava na declaração normativa da ADIM, no sentido de que só inexatidões materiais e erros de cálculo. Reabriu uma questão dessa, imporia necessariamente a abertura do contraditório. Então, pela simples menta, eu entendo que esclarece a questão. O pagamento imediato só se concebe no mesmo precatório, que foi o que se decidiu na ADIM, nas hipóteses de erro material e inexatidão aritmética contidas no precatório original, bem assim da substituição por força de lei do índice aplicado. Aí eu cito aqui ADIM, da relatoria do ministro Carveloso. Em caso, trata-se de reclamação na qual se empurga a decisão judicial que afastou a exigência formal de expedição de novo precatório para pagamento de diferenças devidas a dia de defasagem em benefício previdenciário relativos a períodos de tempo posterior, não só àquele que fora considerado na sentença de trânsito em julgado, mas também às requisições de pagamento que até então já haviam sido expedidas. No meu modo de ver, um cenário que configura a pretendida eternização da demanda, aqueles casos que não se deixam acabar o processo, a fim de elastecê-la a tal ponto que não possa ser atingida a extinção do feito, como seria devido à luz do artigo 794, inciso I do CPC. Após o pagamento integral dos valores referentes a janeiro de 1993 até maio de 1997, pleiteou exequente a execução das diferenças pertinentes ao período posterior ao mês de maio até fevereiro. E, por fim, quando já concedida a quitação contra este último lápis temporal, buscou o autor as diferenças devidas defasarem o período de março de 2000 a abril de 2006. Então, isso, data máxima a ver, não é inexatidão material nenhuma de cálculos, tem que se sujeitar ao contraditório. E como nós estamos na via estreita da reclamação, é preciso que haja identidade para se perquerir se efetivamente houve a violação daquilo que foi decidido na ADIM. Então, digo eu, se a hipótese sobre o exame revela a rigor a tentativa de executar crédito que dependeria do ajuizamento de nova demanda, mostra-se patente a forciore a violação à autoridade precedente firmada por esta Suprema Aconte no julgamento da ADIM, porquanto sequer havia, como ao tempo da expedição e da liquidação das ordens de pagamento anteriores, prevê quais seriam as variações futuras. Se o exequente, como qualquer credor da Fazenda, deveria demonstrar a veracidade de suas afirmações em nova demanda, inclusive com direito ao contraditório amplo pelo réu, sendo que apenas após o trânsito e julgado a repetitiva decisão, é que seria, em tese, expedido o novo pregatório, o pagamento complementar imediato nos autos da execução originária revela uma quebra da sistemática isonômica de cumprimento dos débitos judiciais, Fazenda Pública, artigo 5º, capto 100 da Constituição Federal, favorecendo-se um credor em detrimento dos demais. No meu modo de ver, não foi isso que se pode, que se extraiu dessa ADIM, eu estou julgando improcedente a reclamação. Acompanhada relatora. Ministro Teoria. A coisa me permite apenas, porque o ministro Teoria, a ministra Raza não estava, eu quero só salientar, salientei em meu voto, que a própria reclamante, o próprio reclamante, o INSS, expressamente afirma que ele cometeu um novo erro, ou seja, ele não estava realmente incidindo no paradigma. satisfez a importância. No tocante ao segundo, depois do contraditório, na apuração, pretendeu que fosse expedido um novo precatório. Ele diz expressamente, ressalta a existência de novo erro nos cálculos, assumindo que houve, na verdade, apenas um equívoco. E agora ele quer que se comece tudo de novo. Eu queria só fazer uma observação de cunho processual. Numa ação movida pela Fazenda Pública ou contra a Fazenda Pública, se houver autorização legal, pode haver o reconhecimento da procedência do pedido. Isso é considerado uma resolução demérito do processo judicial. Está lá no artigo 269. Essa solução de mérito, se transitar de lugar de obedecer a Constituição Federal, vai ter que se submeter ao regime do precatório. O fato de ter reconhecido a procedência do pedido, senão seria uma burla à Constituição Federal. A todo momento que se pudesse reconhecer a procedência do pedido, evitar-se ir ao sistema do precatório, numa fraude à cronologia, ao sistema estabelecido pela Carta Maior. A data máxima vênia, eu considero completamente indiferente para... ...o título condenatório, não foi isso. Não, estou julgando procedente a reclamação. Procedente a reclamação, não tenho nem certo. Então, ele não me acompanha, porque estou julgando improcedente. Uma causa que não estava subjunto, seu período não compelir o beneficiário a adentrar novamente a Via Cruz. E aqui tem um caso que o primeiro precatório foi expedido em 2000. De qualquer maneira, nós estamos em sede de reclamação. Por isso mesmo, a reclamação, e a minha conclusão, é no sentido da improcedência, porque o paradigma é que correções materiais poderiam ser feitas. E ele mesmo reconhece que, óbvio, foi isso. Isso, teoria. O juiz mandou pagar direto, e o INSS está rendendo com a informação, dizendo que não é inexatidão nem radical, está querendo um outro período. Isso precisa submeter a uma nova cognição. Mas não foi o ato atacado. Não é derivado do precatório. Não é derivado do precatório originário. O que está se promovendo. É um erro reconhecido. Teve uma sentença condenando ao pagamento do benefício e auxílio-doença. Foi expedido um precatório. Isso. E depois a... Depois foi expedido um precatório complementar. Certo. E agora o que está se pedindo é uma diferença. É uma diferença. Uma inspeção de novo precatório. Quer dizer, é uma diferença de liquidação. Sim, que o INSS diz que ele errou e por isso... Mas é um período que não se submeteu. Eu acho que não há ilegitimidade nesse pedido. E o INSS terá as vias próprias para se defender, inclusive se for ocado por meio de embargos, ou impugnação, enfim. Acho que a questão não é relacionada com a ADIM que trata dos limites da cognição imprecatória. De modo que eu vou pedir licença, vossa excelência, para acompanhar a ministra Carmen Lúcia. Eu apenas, se vossa excelência, me permite, claro, respeitando, e como eu já tenho mais tempo, no meu voto, eu explicitei que o valor apurado à época na liquidação da sentença totalizou R$ 8.582,03, que foi atualizado integralmente e depositado em favor do interessado, em 23 de março de 2000, precatório número tal. Posteriormente, foi verificada a existência de, aspas, diferenças entre o valor mensal devido pelo INSS e o efetivamente pago por folhas tais entre os meses de maio de 97 e fevereiro de 2000. Apurou-se o saldo de R$ 6.012,15 e o pagamento foi autorizado pelo reclamante, INSS, em 29 de março de 2004, sem necessidade de expedição de novo precatório nos termos da Lei 10.099. Em 2006, Ayrton Soares Rosa peticionou nos autos, informando que seu benefício mensal continuaria sendo pago pelo reclamante em valor inferior ao devido e que, de março de 2000 a fevereiro de 2006, o valor já seria de R$ 7.000 e tanto. Ao se defender dessa alegação, o reclamante reconheceu expressamente a existência do saldo em favor do interessado, nos termos seguintes, aspas, assiste razão em termos, em parte, ao autor. A revisão feita anteriormente na renda mensal foi, de fato, realizada menor, não por má-fé, mas como alega a parte contrária, por equívoco, do INSS. O setor de cálculos da Procuradoria Federal, em conferência de benefício, apura a renda, válida a partir de maio de 2005, não descreve, portanto, do levantado pelo autor, fecho aspas. E na petição inicial, não demonstra, portanto, ou deixa de demonstrar, que esta complementação do precatório determinada, neste caso, e contra a qual se insurge, contra a qual ele reclama, não estaria naquelas hipóteses da ação paradigma, ou seja, existência de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice aplicado. A própria autarquia, como eu disse, confessa que houve um erro nos cálculos do benefício e assume essa responsabilidade pelo equívoco. Por isso é que a Procuradoria, também no sentido da improcedência, afirmou, aspas, O que impende verificar, pois, é se ao deferir o pedido formulado pelo autor para determinar no prazo de 24 horas sob pena de multa diária a implementação de valores atualizados no benefício previdenciário e o depósito das diferenças apuradas acrescidas de juros sob pena de sequestro da quantia suficiente. A tanto, a autoridade reclamada vulnerou ou não a decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ação invocada. Nesse contexto, a resposta negativa afigura-se a mais concentrânea. Ao que se infere, as diferenças reconhecidas pelo próprio reclamante são provenientes de erro material ou inexatidão, razão pela qual revela-se despiciendo a expedição de novo precatório, porque o que se busca é que aquele erro do INSS seja feito... De erro extrajudicial. Seja feito sem precisar de um novo precatório, apenas para esclarecimento. Mas eu acolho inteiramente... Eu acompanho a relatora, evidentemente que... O que está se dizendo é que o caminho de se defender contra esse ato judicial não é a reclamação. Não se está chancelando a legitimidade ou não do ato do juiz na execução. Está se dizendo é que não cabe reclamação nesse caso, porque não se ajusta. Com essa fundamentação, eu acompanho a relatora. Senhor presidente, eu procurei sintetizar, e apenas para... Quer dizer, esse é um argumento formal. O que eu estou dizendo é o seguinte. Esse... O que a Adin determinou não foi isso. Ela determinou que não havia necessidade precatória se houvesse inexatidão material e erro de cálculo. Não é isso. O que está se arguindo é que há erros em períodos que não se submeteram ao precatório originário. Então, a jurisprudência aqui, ela estabelece que, se esses problemas surgem em relação ao mesmo precatório, aí, efetivamente, nessas hipóteses, não há necessidade de novo precatório. E aqui não é essa hipótese, não é essa hipótese. Então, foi isso que a Adin suscitou. Foi o que se suscitou na Adin. A reclamação do INSS, que tem milhares de casos parecidos, é de quem reclama que, à luz disso que foi decidido, tem atrasos aí, tem defasagens, e apresentou uma planilha. E aí, então, o juiz determinou que depositasse imediatamente. Então, o que faz o INSS? Bom, isso não é inexatidão material, isso não é erro de cálculo. Isso aí é um litígio novo, que, quando muito, se assemelha a uma liquidação por artigo, onde se pode discutir fatos novos e que eu tenho o direito de debater e eu não sou obrigado a depositar imediatamente. Então, o INSS oferece reclamação porque houve o descumprimento do comando da Adin, que só autoriza que seja assim quando se trata de erro de cálculo ou inexatidões materiais. Eu acho que nós não podemos confundir a legitimidade do ato do juiz, que até acho que o juiz, mesmo dentro do precatório, não poderia determinar o pagamento imediato e muito menos ameaçar de sequestro, porque isso, num procedimento de precatório, quem pode fazer é o presidente do tribunal. Não se está chancelando aqui a legitimidade do ato do juiz, porém, o que está dizendo é que o modo do INSS defender não é através de reclamação, porque não há uma adequação entre o que foi decidido na Adin e a discussão travada nessa execução. O argumento de vossa excelência, que eu compreendi, é um argumento diferente daquele sustentável pelo ministro da Câmara, mas mesmo... Não, eu... Você não conheceu da reclamação? Não conheceu pela inadequação? Não, eu julguei improcedente por inadequação. Não, mas se fosse na inadequação, seria eu não conheço pela reclamação. Não, julguei improcedente. Mas de toda maneira, mesmo essa afirmação que o ministro está lançando, quer dizer, eu não estou nem abordando a justiça, nem o consequencialismo dessa decisão da reclamação. Você reconheceria um segundo precatório? Não, eu preconizo o seguinte... Ou a reabertura do processo de conhecimento? Não, eu preconizo que, em sede de reclamação, a cognição é restrita, até porque nós sabemos o volume de reclamações que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nesse caso específico, a decisão do juiz, determinando o pagamento imediato sem a necessidade de expedição do precatório, afronta a decisão do Supremo. Ele deu cumprimento à carta que obstaculiza o segundo precatório. A carta hoje obstaculiza o segundo precatório. O que cumpre perquerir é se, no caso, a parcela devida, que já deveria ter sido satisfeita antes por isso, está compreendida no título condenatório do processo de conhecimento. Pois é, eu entendo que não. Pela relatora, sim. Eu entendo que não. Eu entendo que não. É por isso que eu estou... Eu entendo que não. Agora, em termos de praticidade, é claro, o INSS é um dos maiores demandados no Brasil. E essa questão é uma questão recorrente. Não, mas é mais demandado que é demandante. De sorte que, digamos assim, a minha preocupação foi com o precedente. Quer dizer, a parte pode, a qualquer momento, alegar erros de cálculos que não se submeteram a cognição e pedir a imediata expedição do pagamento, do mandado de pagamento, sem obedecer o rito e até para a cronologia que outros se submeteram. Mas é uma percepção própria. E, nesse caso, com o argumento do Ministério formal, eu entendo com a devida venda, Ministério, que, na medida em que o magistrado, ao invés de determinar o precatório, determina o depósito imediato, ele viola a autoridade da licitão dadinha. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu observo o uso, a meu juízo, exagerado de reclamações perante essa corte, como se as reclamações fossem panaceia para todos os males. Com todo o respeito ao voto do ministro Fux, e sem emitir qualquer juízo de valor com relação ao procedimento na execução ou administrativo na via do precatório, eu entendo que a reclamação aqui é um meio inábil para que o reclamante atinja o fim que almeja. Por isso, renovando o pedido de vênia, eu acompanho o voto da eminente relatora, ministra Carme. Ministro Toffoli. Ministro Lewandowski. Divergência com a relatora, porque eu entendo que a reclamação não é um meio apropriado para se rediscutir questões que demandam o exame do contexto fático, probatório. Ministro Lewandowski. Portanto, qual a relatora? Data Vênia. Ministro Marco Aurélio. Presidente, já sinalizei o convencimento sobre a matéria. A reclamação, ela não pode servir a queima de etapas. Ou bem se tem a usurpação da competência do Supremo, ou descumprimento de decisão por ele proferida, ou não cabe a reclamação. O juízo concluiu que o pagamento realizado mediante o precatório se mostrou insuficiente presente o título condenatório e determinou a complementação. Complementação parcial ocorrida por iniciativa do próprio Instituto. E hoje nós temos uma cláusula que impede a expedição do precatório complementar. A meu ver, uma cláusula simplesmente pedagógica, muito embora inserida na Carta da República, porque o primeiro precatório já deveria encerrar o valor realmente devido, presente a demanda e presente, como eu disse, o título condenatório. Por isso, acompanhe a relatora. Ministro Celso. Senhor presidente, também tenho para mim que se mostrou impróprio o uso da reclamação, neste caso, com a devida venda do eminente ministro Luiz Fux. Há vários precedentes desta Corte nesse mesmo sentido. Eu destaco um de que eu próprio fui relator, mencionado pela doutra Procuradoria-Geral da República, no sentido de que não se revela admissível a utilização do instrumento constitucional constitucional da reclamação, quando objetivar a reavaliação de dados fáticos subjacentes ao ato decisório de que se reclama. Pode ser evidente, por exemplo, tal consideração, a inadequação do meio processual utilizado, pois a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o próprio texto constitucional, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame de matéria probatória de dados fáticos ou do conteúdo do ato reclamado, uma vez que essa finalidade mostra-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. De outro lado, há precedente bastante específico no sentido de que, mesmo admitida a propriedade, a adequação, a admissibilidade do uso da reclamação, no sentido de que também falece razão à entidade hora reclamante. E isso, a mim me parece, ficou evidente quando a eminente relatora já denegou, já na fase inicial desse processo, veio a indeferir o pedido de medida cautelar. Com toda a venda, então, senhor presidente, eu acompanho a relatora e, em consequência, julgo improcedente a presente reclamação. Também eu julgo improcedente. Proclamo o resultado, reclamação julgada improcedente por decisão majoritária, vencido o ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, vamos voltar.